E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Vamos embora. Vamos embora. Hoje é uma segunda-feira, mas você vai estar vendo esse vídeo aí na quinta, no lugar do Papo de Scooter. Aí você me pergunta, e aí Rafael, hoje não tem Papo de Scooter não? Então, o Papo de Scooter hoje vai ser diferente, vai ser com você. Estamos aqui nas ruas de Recife e eu queria levar um papo com você aí, já que eu tô indo lá pro trabalho e tô indo por um outro caminho, porque eu acabei de sair aqui de um cliente e queria levar esse papo com você. Por quê? Porque eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa refletir sobre algumas situações, cara. Vamos lá, não sei se você viu uma matéria, saiu ontem, na realidade, no domingo foi que eu vi ontem, é sobre o Alexandre Farias, que é apresentador lá da Globo de Caruaru, que é um município aqui de Pernambuco. E o Alexandre, cara, eu trabalhei com ele, na realidade não trabalhei com ele diretamente, mas trabalhei na TV Nova, quando ele era apresentador da TV Nova, e ele era editor lá da parte de jornalismo, e a minha empresa prestava serviço lá e a gente fazia o site da TV. Então a gente passou uns quatro anos desenvolvendo o site da TV lá, e a gente, pô, tava sempre lá em reunião, em reunião de pauta, aí em eventos como carnaval, então, pô, é assim, quando acontece com alguém que você conhece mais diretamente, cara, aí você começa a refletir, sabe? Porque eu acho que aí a gente anestesia, cara, das notícias que a gente vê diariamente. E ontem eu tava pensando, quando eu vi a notícia, cara, não sei se você não tá por dentro aí, não sei se foi noticiado aí fora, mas aqui em Pernambuco foi bem noticiado, ele tava atrás de um carro da polícia, tinha saído lá da apresentação lá da TV, Jornal da Noite, Jornal Local de Caruaru, e tava atrás desse carro e começou um tiroteio de uma perseguição lá de um ladrões, e ele levou um tiro na cabeça. Até o momento tá na UTI, em coma induzido, respirando lá com aparelhos. Então é muito triste, sabe, cara? Quando a gente vê uma situação dessa, é lamentável, a gente tá num país que é maravilhoso, mas... Sei não, sabe? É isso que eu queria conversar com vocês hoje nesse papo de escuta aqui, um papo reto. E queria saber, cara, onde é que a gente vai parar? Por sinal, vai ser até o título aqui, sabe, desse... dessa nossa conversa, onde é que a gente vai parar? Desculpa aí se eu for meio repetitivo, é como eu digo, eu não pensei em nada pra ir tá falando hoje, mas eu vou... Eu queria abordar esse tema aqui com vocês, eu sei que a violência tá desenfreada. Quando a gente vê... Um atentado terrorista em Londres, um atentado terrorista na França, aí toda aquela comoção... Cara, a gente tá passando por um atentado terrorista todo dia, praticamente, aqui. A gente vive em um estado de terror. Pior ainda, porque quando você passa por um atentado terrorista num país desse, é uma coisa pontual. Aqui não, aqui tá generalizado. Se você for observar, quantas pessoas morrem devido à violência no Brasil, é muito mais do que qualquer ataque terrorista, velho. É muito mais do que qualquer ataque terrorista, se você for analisar. E aí? Só que, como eu digo, as notícias passam que a gente fica anestesiado. E quando é alguém que a gente, pô, conhece, é complicado, velho. É difícil, sabe, de você não absorver isso daí e não começar a pensar, pô, pode ser a qualquer momento com qualquer pessoa, e aí? A gente vai ficar a mexer nessa bandidagem, cara? A gente tem que fazer alguma coisa. Obviamente a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não é isso que eu tô dizendo que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que pensar em alternativas, velho. A gente não pode deixar esse país que a gente tá se acabar do jeito que tá se acabando dessa violência desenfreada. Assalto a ônibus? Pô, aqui é um absurdo, aqui em Recife, assalto a ônibus. Rouba a residência? A galera não respeita mais nada, tá? Entra no portão lá, enquanto o portão na garagem tá fechando, o cara entra e faz surrapa, cara. Assim, e esses caras não tem a menor coisa a perder, sabe? Muita gente fala, ah, bicho, mas... Ah, eu sei que... Veja, vamos lá. Muita gente pode até criticar esse tipo de conteúdo, sabe? Mas, velho, eu sou muito sincero. Aqui no canal eu vou ser sempre sincero com vocês. E, cara, sinceramente, eu não vejo tolerância pra bandido, não. Bandido, pra mim, é tolerância zero, cara. Porque um cara que faz uma atitude dessa, ele não tá pensando, não. Ele não quer saber se você tem filho, se você não tem, se você tá... O que é que... Não, eu quero saber de nada, não, cara. Ele tá ali pra matar ou morrer. E ele vai matar. Então, assim... Se você for analisar nesse aspecto, é como eu digo, não tô aqui incentivando a violência, nem que ninguém faça justiça com as próprias mãos. Mas a gente tem que pensar alguma forma de controlar isso. Porque tá descontrolado. A gente tá vivendo numa selva. Literalmente, a bandidagem tá solta e a gente tá preso. Isso não pode acontecer. A gente vive num país maravilhoso. Cara, realmente é maravilhoso o nosso país que a gente vive. Muita gente pode dizer... Ah, a solução é ir embora. Não, não é, cara. A solução não é ir embora, não. A gente não pode abandonar. Primeiro que a gente não pode abandonar o nosso país. E segundo... Que muita gente acha que... Ah, é muito mais fácil pegar e morar em outro país. Não é. Não é, não é, não é. Eu sei que tem países maravilhosos por aí. Que a violência é mínima. Mas todo país tem seus problemas, tá? Não acho que é mil maravilhas quando você vai imigrar, não. Porque todos os países têm seu problema. E olha, eu já viajei muito. Eu conheço muito o Brasil. E o Brasil é muito lindo. O Brasil é um país de pessoas sensacionais. Certo? É... Velho... Tanto no sul... Eu não conheço o norte. Eu não conheço nenhum estado do norte. Mas todos os estados do sul. Várias cidades do estado do sul. Várias cidades do estado do sudeste. Centro-oeste. E aqui no nordeste eu conheço todos os estados. Então, assim... Cara... É impressionante. Como o nosso país é maravilhoso. E a gente não dá esse devido valor. Porque a gente, às vezes, fica vendo um vídeo de pessoas que moram fora. E que só falam as mil maravilhas de fora. Mas fora tem muita coisa ruim também. Tá? Tem muita coisa ruim. Eu já também fui muito pra fora. Já passei época fora. Já passei época em Londres. Já passei época no Canadá. Já passei época em Portugal. Então, assim... Já morei fora do meu estado também aqui. Já morei em Brasília. Já morei... Então, pô, velho... Então, eu tenho propriedade pra falar de algumas coisas que... Eu sei que o Brasil é um país maravilhoso. E que a gente não pode deixar de ficar no jeito que tá. É... Pô... Sinceramente... A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente não pode cair naquela... Não adianta eu fazer, não. Porque eu não vou conseguir mudar nada. Cara... Faça a sua parte. Se você fizer a sua parte... Você já tá fazendo muito. É como eu digo. Tô tentando fazer a minha parte. Aqui, pronto. Nesse vídeo aqui. Tá conversando com você. De repente, eu já tô fazendo a minha parte. Você tem que conversar com mais gente. E levar uma mensagem de que tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito. A gente não pode deixar essa bandidagem do jeito que tá. Porque a violência está, como eu digo. É um atentado terrorista diário que... Os cidadãos... Os cidadãs brasileiros sofrem, cara. É impressionante, tá? Então, até desculpa aí. É como eu digo. O conteúdo do vídeo hoje não é relacionado a scooter. Mas... É relacionado a vida de todo mundo, cara. Porque... É muito triste isso que a gente tá passando. Muito triste. E tomara que o Alexandre aí se recupere, cara. Porque... É pau, velho. O cara trabalhador saiu lá do trabalho dele. Tava voltando lá pra casa dele. E a bandidagem aí, a solta. Na saída ainda, cara. Os ladrões ainda atropelaram a equipe do SAMU. Que tava fazendo um socorro. Um motociclista que tinha caído. Tava na rua. Os ladrões ainda atropelaram. Mas a motociclista ainda atropelaram a equipe do SAMU. Sabe? É o que eu digo. É lamentável a gente ter... Esse tipo de notícia aqui, sabe? É muito triste. Então, vamos embora. Você viu aí? Eu vim pela zona norte do Recife. Acabei ali na Avenida H Menor Magalhães. E já tô aqui. No viaduto. Capitão Temudo. Já sentido Pina. E depois sentido Boa Viagem. Você deve ter visto aí o vídeo da... Semana passada. Terça-feira. Que foi aí do... Que eu fui lá na Autonó, cara. Muito legal a feira. Muito boa. Várias novidades aí pro setor de autopeças. Chegando aí. Máquinas muito legais. O carrinho lá da Sertel, cara. Muito bom. Vamos. Eu vou ver se eu entro em contato com o pessoal da Sertel. Pra ver se eu faço um vídeo específico sobre ele. E eu acho que pra questão de mobilidade. Ele vai ser maravilhoso. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor isso aí. Por isso que eu quero ver se eu consigo mais informações com eles. Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, velho. Muito bom. Eu gostei muito dele, meu. Se você não viu, dá uma olhada lá no vídeo dessa semana aí da... Da Autonó 2017. Que foi a feira aqui em Recife, Pernambuco. Esse Bora 60 aqui, ó. Um radar. E agora a gente já tá acessando. Então, cara. Você vendo esse meu motovlog aí da íntegra... Opa! Motovlog não. Vamos começar a corrigir esse negócio aqui. Como o nosso amigo Neteraus deu a sugestão. Vamos começar a usar Scooter Vlog. É. A galera que faz os Scooters Vlogs. É. É porque a gente era de Scooter. E aí a gente faz o Scooter Vlog. Abração aí pra Fábio. O trânsito hoje tá super de boa, tranquilo. Mas o clima parece que tá fechando, ó. Dá uma olhadinha aí pra cima. Não sei se você consegue visualizar na câmera aí como é que tá o céu. O céu chega a tá roxo, meu amigo. Ali em cima, ali, ó. Mas, pelo menos, não tá calor. Também tá tarde já. São 13h50. Como eu disse, fui direto pra esse cliente. Já saí desse cliente. Agora direto para o escritório. Aí eu já vou editar esse vídeo. E subir aí pra vocês. Mas ele só sai agora na quinta-feira. Como o Papo de Scooter. Como eu disse, o Papo de Scooter hoje é com você. Pra fazer você refletir aí em que país nós estamos vivendo. E que país nós queremos aí pro futuro, cara. Porque, é como eu vou voltar a falar de novo. É muito triste a gente ter tudo isso. A gente ter a oportunidade de morar num país excelente que é o nosso país. A gente não sofre com a gente não sofre com a intempéries aí da natureza. Como o furacão que aconteceu lá na no norte, na América do Norte. Lá o terremoto que aconteceu no México. Cara, esse tipo de coisa não tem no Brasil. A gente tem algumas catástrofes naturais aí. Mas, se você for olhar, a grande maioria que acontece de tragédia é por falta de infraestrutura. Então, os políticos se investirem mais na infraestrutura aí resolveriam grande parte. Porque no Brasil, o que a gente sofre aqui? É um enxento. É um deslizamento. Mas, tudo isso daí, a grande maioria é falta de infraestrutura. Porque, se a gente conseguir a infraestrutura necessária, a gente, cara, fica... Fica muito mais seguro. Então, você vê. Não acontece furacão aqui. Não acontece terremoto que destrua tudo aí. Então, cara, a gente é pra dizer, bicho, a gente vive no melhor país do mundo. Se aqui não fosse a roubalheira generalizada que tem. Desde o pequeno ladrão, esse ladrão vagabundo de bater carteira, de roubar bolsa, de assaltar farmácia. Até os grandes ladrões aí, os políticos aí que roubam milhões. Você vê o caso do político da semana passada aí, velho. O Blairo Maggio. Acho que é isso. Blairo Maggio. Acho que é isso. O cara é um dos mais ricos do Brasil. O cara comanda praticamente toda a soja do Brasil. O cara não precisava roubar nenhum centavo de jeito nenhum. Ele não tendia nem... Um cara desse que era pra ter a punição muito mais elevada. Por quê? Na hora que você pega um bandido vagabundo desse de bater carteira, de... É uma coisa. Quando você pega um cara que tem milhões e entra na política. Que aqui você acha, né? O cara desse vai entrar na política pra colaborar com a sociedade. Vai entrar na política com ideias. Com coisas que possam melhorar. Não. O cara entra pra roubar. O cara já sendo milionário ainda entra pra roubar mais. Pra te dar dinheiro de uma população sofrida. Que não tem remédio. Que não tem educação. Que não tem nada, velho. Um miserável desse era pra ter a pena, sei lá, triplicada. Pra servir de exemplo. Porque é um cara que tem plena consciência do que tá fazendo. Não tô dizendo que o ladrão vagabundo não tem consciência não. Ele sabe que tá errado, tá? Mas é como eu digo. Um desse era pra pena ser muito pior, cara. Muito pior. Porque um vagabundo desse, quando rouba o dinheiro público, ele deixa de investir na educação. Deixando de investir na educação, vira uma bola de neve. E acaba lá na penitenciária o cara. Entendeu qual é o grande problema da corrupção? Na corrupção não é só o roubo por roubo não. Porque o problema da corrupção é esse. É a falta que aquele dinheiro vai fazer lá na frente. E aí a gente fica a mercer aí dessa bandidagem, cara. Desculpe aí se o Motovlog hoje aí ficou longo. Ficou num assunto que de repente você nem curte. Mas se você chegou até aqui, cara. Pense nisso aí. Pense exatamente nisso. Faça a diferença. E não caia naquela. Eu não vou fazer porque... Porque não vai ter diferente não. Porque eu não vou conseguir não. Faça. Faça a sua parte. Se eu acho que cada pessoa do Brasil fizer a sua parte, a gente consegue modificar esse mundo cão que a gente tá vivendo. Beleza? Eu não vou me estender mais muito não. Já tá bem longo. Já tô chegando ali também no escritório. Tomara que eu consiga chegar antes de chover. Eu acho que eu vou conseguir porque falta bem pouquinho. A sorte aqui que a gente tem essa onda verde. Então na hora que a gente entra na avenida aqui do Mingo Ferreira ele pega o semáforo verde, mantém 60 km por hora e a gente chega até o fim. E muito legal conversar lá com o Tarcísio da Sertel também é o que faz esse tipo de coisa aqui dos semáforos. Eu vou ver se eu consigo uma explicação técnica dele lá, marcar lá de lá e explicar. Porque é muito massa, cara. Imagina se outras cidades conseguissem implantar um sistema desse. Me diz aí também nos comentários o que é que você achou aí do nosso comentário de hoje. E o que é que a gente pode fazer. Dê sugestões aí do que é que se pode fazer pra melhorar. Infelizmente, tem dias que a gente não tem muitas notícias boas pra comentar aqui não. Beleza? Então ficou aí mais esse Motovlog. Um abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau! Tchau!